E você, Fulvia, fala que os desafios do empreendedorismo feminino, como pedagoga. Conta pra mim como é que é isso. Ah, eu vejo assim, né, como a gente estava conversando aqui, né, antes de iniciar. Que o desafio, hoje a mulher já ocupa mais esses espaços, né, de empreendedorismo, de desenvolvimento tecnológico, mas ainda é um desafio, né, porque a mulher ainda tem na sociedade o papel de cuidar. Então ela cuida da família, ela cuida dos filhos, ela cuida da casa. Do marido. Do marido. Então é um desafio equilibrar esses pratos, né, não que pro homem seja fácil, né, e pra mulher difícil, não é isso, né. Malabarismo chinês. É, chama malabarismo, né, equilibrar os pratinhos, sempre tem um pratinho caindo, né. E assim, pra que esses pratos caiam e não façam um estrago muito grande, né, você precisa de uma rede de apoio, né. Se você não tiver uma rede de apoio que te ajude a seguir nesse caminho do empreendedorismo, né, porque às vezes a gente pensa que empreender é só ter um negócio próprio, né, e não é. Você pode empreender dentro da empresa onde você trabalha, você empreende na sua casa, você empreende... Empreendedorismo tá ali, né, do seu dia a dia, que às vezes a gente não tem esse olhar, né, pro empreendedorismo. Hoje eu acho que a educação básica tá começando a mostrar pros alunos, pros estudantes, que a gente tem esse empreendedorismo todos os dias, né. Acreditar e Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site, acreditar e gestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Acreditar e Gestores Associados.